Acolher bem também é evangelizar. Essa é a máxima que nós temos aqui na Casa da Mãe e fazemos valer através da nossa família Campanha dos Devotos. E começa aqui, olha, pelo estacionamento, quando você vem à Casa de Nossa Senhora com a sua família. Agora nós temos novidades para os motociclistas e quem vai falar um pouco melhor sobre isso é a Fernanda. Tudo bem, Fê? Tudo bem, Jéssica. Conta pra gente que novidade é essa. Então, essa nova edificação que a gente está colocando aqui no bolsão de motos é para acolher melhor nossos motociclistas. Eles vêm até o santuário, muitas vezes vêm com mochila, com capacete, precisa conhecer o santuário e tem que carregar esse material. Então, essa edificação é para estar atendendo eles, vai ser um guarda-volumes, onde vai ter um espaço para capacete e outros utensílios que eles trouxerem. Como vai funcionar? Eles vão estar chegando ao santuário, vão estacionar suas motocicletas. Assim que parar, vão chegar até o guichê, cadastrar sua digital. No cadastro da digital, irá liberar um armário. Liberando esse armário, ele vai guardar, fazer o seu passeio tranquilamente, sem nenhum objeto atrapalhando a visitação ao santuário. Que bacana. Agora, aqui nesse espaço, essa área já existia, porém, não tinha ainda um prédio. O que foi preciso fazer, de fato, dentro da engenharia? Nós colocamos uma... é uma edificação nova, como você mesmo disse. Foi feita toda uma fundação com vigas... é uma estrutura comum mesmo, com vigas, baldrames, pilares de concreto. Tudo uma estrutura de concreto armado. Então, foi colocado uma laje comum, fundação e pilares. É uma obra bem simples, uma edificação bem tranquila, onde será revestido no final, com os mesmos azulejos que você já vê no estacionamento aqui, nos guichês de cobrança do estacionamento nosso. Tá certo, Fê. Muito obrigada pelas informações. Agora, é importante falar para você que está nos acompanhando agora, que muitas são as vagas para automóveis, para ônibus, não é? Aqui na casa de Nossa Senhora. E somente para motos, são mais de mil vagas, espalhadas, então, em dois bolsões. Para você saber um pouco mais sobre essa questão do nosso acolhimento referente aos veículos, acesse a12.com e confira lá todos os serviços que o Santuário Nacional oferece para você e para a sua família. E, claro, eu tenho que agradecer, né? Agradecer a nossa família, Campanha dos Devotos, porque cada cantinho da casa de Nossa Senhora é mantido por você, que mensalmente faz a sua doação. Então, muito obrigada e vamos continuar firmes, afinal, essa casa merece o nosso carinho e o nosso cuidado. Tudo porque temos essa devoção à Nossa Senhora Aparecida. E, é claro, quem ainda não participa conosco, o nosso telefone está à sua disposição e é o 0300 210 1210. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!